E no início da noite de ontem, o deputado federal do PSL, Luiz Lima, que cumpriu uma agenda ontem aqui no município de Nova Friburgo, visitou o condomínio Terra Nova para anunciar que há uma grande possibilidade do local receber uma vila olímpica. Durante a sua visita ao município de Nova Friburgo, o deputado federal Luiz Lima esteve no início da noite de ontem no Terra Nova conversando com representantes dos condomínios. Segundo o parlamentar, a ideia do encontro foi de ouvir as demandas da população e também de anunciar que há uma grande possibilidade de que uma vila olímpica, uma vila do esporte, seja construída no local. O ofício para a construção dessa vila foi entregue no Ministério da Cidadania no mês de junho e o custo estimado dessa obra é de 1 milhão e 500 mil reais. Foi entregue no Ministério da Cidadania um pedido e que já foi aceito da construção de uma vila olímpica aqui no Terra Nova. Terra Nova é um bairro que conta hoje com aproximadamente 12 mil moradores. A gente tem muitas crianças, muitos adolescentes e uma vila de esporte, uma vila olímpica com aulas de inclusão social, aulas de educação física, elevando a autoestima da população, dos pais, dos filhos, é muito importante. As vilas olímpicas, apesar do seu nome, não tem nenhuma relação com as Olimpíadas. Elas surgiram em meio a problemas sociais no município do Rio de Janeiro, como um dos principais projetos sócio-esportivo que utiliza o esporte, com a finalidade social de ajudar a comunidade na qual ela está localizada. E sempre foram inauguradas em locais que apresentavam baixo índice de desenvolvimento humano e baixo índice de desenvolvimento social. Não por acaso, a ideia é de que ela seja construída onde hoje atualmente ficam os galpões da empresa Odebrecht, nos condomínios Terra Nova, Terreno Oeste, que é de posse do município de Nova Friburgo. E o projeto, chamado de Vila Olímpica ou Vila do Esporte, tem como objetivo a construção de um complexo esportivo composto de uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol society, uma academia de ginásica ao ar livre e uma pista de caminhada e visa contemplar a população de todas as faixas etárias que possuam carência de locais para a prática do esporte. Eu não gosto de prometer, de fato, que ela vai ser aqui, mas que é a grande possibilidade, porque o projeto já foi aceito num primeiro momento, é muito grande. Então, eu quero trazer a notícia, e vim trazer a notícia aqui, que o pedido do deputado Luiz Lima foi feito. O ofício está registrado, a aceitação do Ministério da Cidadania foi feita e a grande possibilidade.